Quantas vezes eu já não abordei gravando vídeos na rua Uma mulher e no final ela falou assim Cara, tu mudou meu dia Se você gostaria de ter mentoria semanais comigo De todos os trades da Social Games E participar de um culto secreto de conteúdos exclusivos Presta atenção, clica no primeiro link aqui embaixo A gente se vê lá Eu tava estressado do trabalho E gratidão por você ter me parado Inclusive gravando vídeos Experimentos sociais, por exemplo Teve um experimento que eu parei mulheres E pedi pra elas amarrar Amarrar o cadarço Eu vi, esse eu vi Muito bom, cara Teve uma mulher nesse vídeo Que a gente começou a conversar Ela amarrando meu sapato Eu comecei a falar do porquê que eu tava falando aquilo Cara, ela chegou em casa Ela gravou uns 10 stories Contando a experiência De como que aquilo mudou o dia dela Todos os ensaios que ela teve Que doido, né? Entendeu? Que doido, né, mano? Então, olha o que é percepção de valor O que é você chegar pra agregar Se eu tenho essa mentalidade A minha ansiedade já cai Pelo menos pela metade E aí tem a questão também da psicologia Que é você dessensibilizar Quanto mais você fizer Mais você vai acostumando E mais a sua ansiedade vai indo embora Sim, cara Uma coisa que eu achei bacana Que você falou É que é assim A visão de você ir lá E agregar valor É diferente Tem algumas abordagens De psicologias existencialistas Psicologia social Que fala, por exemplo, o seguinte Quando pessoas ficam nervosas Por objetivos pessoais Tipo assim Eu tenho que mandar muito bem Naquela palestra Eu tenho que mandar muito bem Naquela entrevista Porque vai ser ao vivo Vai ter uma galera lá Pra lá, pra lá Vai ser no maior problema do Brasil É comum a pessoa Travar de ansiedade Agora, quando a pessoa Pega e fala assim Meu, eu tô indo lá Num programa de TV A pessoa não vai pensar nisso Eu tô indo lá, por exemplo Pra fazer uma palestra Sobre uma causa social Que eu acredito A pessoa pensa assim Eu não tô travando por mim Eu não tô indo lá por mim Eu não vou travar Eu tô indo lá pelas crianças Que tão lá Então essa visão de assim Eu estou carregando Uma missão que envolve Outras pessoas É muito bacana, né cara E acho que é até um negócio Que você pensa assim Pô, eu tô com valor Eu vou agregar valor Na vida dos outros, né Eventualmente de uma mulher Se for o seu interesse Você tem uma capacidade maior De chegar e falar Não, pô, peraí Eu tô preocupado com isso Não tô preocupado com a minha performance Se eu vou falar bem Se eu não vou gaguejar Se eu vou ter uma postura Que meu peito vai ficar bom Na camiseta e tal E aí você nem liga pra isso, né Sim, cara, sim Isso foi um problema pra mim Porque muitas vezes A gente quer mudar Do externo pro interno E eu acredito Que a melhor possibilidade A melhor visão É você trabalhar os dois Então, eu estudar a linguagem corporal Vai me ajudar? Vai me ajudar muito Eu estudar as técnicas de sedução Vai me ajudar muito Só que Eu preciso entender O que que tá acontecendo aqui dentro Por que que eu me sinto inferior? Por que que eu travo Quando eu tô com pessoas Que eu considero mais importantes? Por que que eu tô considerando elas Mais importantes? Sim, sim, sim Entende? Então, é sempre um trabalho De você se autoconhecer O autoconhecimento E, claro Estuda as técnicas Estuda a inteligência social Estuda qual que é a melhor possibilidade Os gatilhos da sedução Que são muito importantes O que que realmente Faz uma mulher Se encantar por você E aí tem toda uma quebra de Crenças Onde a gente já Cresce, né? A gente cresce acreditando em filme da Disney Onde O homem tem que se rebaixar Para conseguir um beijo da donzela Em defesa Exatamente Onde mulheres procuram príncipes Então a gente Abandonar tudo isso Entender Na raiz mesmo Entender o que que é Pré-seleção Entender O que que realmente faz a mulher Se encantar por você Como que tu pode aumentar teu valor Agora aí tem uma coisa importante Tá Como você aumenta Genuinamente o teu valor Ah, eu acho Alguns caras vão falar É só ficar mais rico Né? Pois é Não como você parece Ser uma pessoa de mais valor Entendi Como, cara? É Cara Tem um livro muito legal Chamado O mito do carisma Tá, isso eu não conheço De Olivia Fox E ela diz que o carisma Ele tem três pilares Três pilares do carisma? Sim Esse livro da Olivia, cara Ela traduz o carisma Em três pilares Presença, empatia e poder Basicamente Ela desconstruiu o mito Do carisma Entendi E ela pegou como base O Steve Jobs Se você pegar uma palestra Do Steve Jobs De 1984 Ele apresentando O lançamento do iPhone Se não me engano Cara O Steve Jobs Estava todo travado Ficava lendo o tempo inteiro O cara Zero carisma Zero Zero carisma Nervosíssimo Claro que ele tinha Ele ainda tinha poder Ele era um cara influente Só que se depois você analisar A palestra dele Se não me engano De 2008 Num outro lançamento O cara se transformou Ele era outra pessoa Então ela mostra Que carisma Esse magnetismo pessoal Essa atração É algo que pode ser construído São comportamentos Que a gente aprende Quando a gente é criança A gente tem comportamentos Que são reforçados Ou que não São reforçados Então se hoje Você é um cara Nós estávamos falando De valor Então se hoje Você é um cara Que na tua linguagem Você transmite valor Transmite poder Presença O carisma É porque você aprendeu E se você não está Transmitindo isso Tu precisa Desconstruir Esses comportamentos E construir Esses comportamentos Carismáticos E aí entram todas as técnicas Que você falou Sedução Linguagem corporal Aí entra um Mundial de coisa Sim Pegando só um pilar Desse carisma Que é o poder Que está muito associado A essa percepção de valor O que é poder? Na sociedade A gente já tende a lembrar Como você falou Ah, pessoas com poder Pessoa que tem dinheiro Pessoa que tem carro Pessoa que tem iPhone Tudo isso é válido A gente não pode ignorar Realmente a gente associa Só que existem comportamentos Que podem elevar o seu poder Ou não Então ainda que hoje Você não tenha dinheiro Você não tenha o iPhone Não tenha o número de seguidores Isso é algo que as pessoas Validam muito Hoje em dia Número de curtida Pois é Só que isso é uma capa Na hora que a pessoa te conhecer Caiu O que conta realmente Se ela vai ver você Como uma pessoa de valor Uma pessoa de poder São os teus comportamentos Então uma pessoa de poder Ela tem uma postura relaxada Sim Ela senta de forma relaxada Ela sabe do espaço dela A gente percebe muito isso em fotos A pessoa que vai te dar foto em grupo Está toda encolhidinha ali no meio Ela não está tomando o espaço dela Tudo bem ela abrir as pernas Tudo bem ela pedir para as pessoas Ir um pouco mais para o lado Pessoas de poder Elas conversam Olhando nos olhos Elas não ficam mexendo muito a cabeça Quando vão buscar informação Não Fala mais tranquilo Olha nos olhos Começa a trabalhar a tua postura Automaticamente as pessoas começam A associar poder a você O que é 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 que é